Olá a todos, sejam bem-vindos ao Curas Naturais, a sua revista de informação de todas as manhãs. Não jogue nenhuma casca de banana no lixo, depois de ver isso você vai me agradecer. Aqui no Brasil a banana é bem popular, mas quando você come a fruta ou utiliza em suas receitas, o que você faz com a casca da banana? Simplesmente joga sua parte fora? Saiba que há excelentes benefícios da casca da banana para a saúde. A casca da banana, aquela que você descasca e joga fora, pode te ajudar a resolver alguns problemas de pele, como tirar verrugas, amenizar acne e rugas, quando a pele está irritada por alguma razão para picadas de inseto. Sim, é verdade, todos esses benefícios e ainda tem mais. Você quer conhecer os outros benefícios da casca da banana? Um dos benefícios da casca da banana é que o seu interior é composto por antioxidantes e pelo mineral potássio. Este componente da fruta também é rico em fibras e no neurotransmissor serotomina. Além de possuir o aminoácido triptofano, é uma substância conhecida como luteína. A casca da banana possui quantias elevadas de magnésio e vitamina B6. Só que você deve usar sempre a casca recém-tirada da banana, fresquinha. A parte de dentro da banana é muito rica em diversos nutrientes. Agora, você sabe como usar a casca da banana fresca na pele? Para retirar verrugas, por exemplo, corte um pedaço da casca do tamanho, um pouco maior que a lesão. Coloque sobre a verruga, cobrindo totalmente e cubra com esparadrapo. Deixe esse curativo de banana ficar a noite toda. Repita durante algumas noites até a verruga cair ou sumir. Para reduzir rugas e manchas de acne, passe a parte de dentro da banana fresca sobre o rosto. Deixe descansar por uns 30 minutos. Depois, é só você lavar o rosto com água fria. Para picadas de inseto, passe a casca da banana no lugar da picada e o alívio será de imediato. Para pele irritada ou vermelha, a casca da banana acalma o ardido, ajuda na hidratação, tira a coceira e acelera a cicatrização. Para esse caso, esfregue suavemente a casca da banana no local irritado. E também você pode aproveitar as cascas da banana que comem para clarear o esmalte dos dentes. Para isso, basta esfregar nos dentes com a parte interna da casca. Melhoria do humor. O neurotransmissor também está associado com a melhoria do nosso humor, o que significa mais um dos benefícios da casca da banana. Auxílio e proteção do coração. A quantidade de fibras solúveis e insolúveis encontrada na casca da banana é mais elevada do que o teor que está presente na fruta em si. Para a saúde da visão. A presença de luteína na composição da casca da banana colabora com a proteção da visão noturna, além de auxiliar a prevenção de problemas como a catarata e a degeneração macular. Mas como comer as cascas da banana? Se possível, o jeito é comer as cascas da banana crua. Porém, também dá para fervê-las como formas de deixá-las mais macias. Porém, ainda dá para fazer vitaminas com a casca da banana. Outra forma de consumir é no preparo de chás. E aí, você conhecia todos esses benefícios da casca da banana? Se você conhece mais alguns, comenta aí embaixo. E se você gostou de todas essas dicas, não esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Assim, todos os seus amigos vão ficar por dentro também. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal, ativando o sininho para receber todas as manhãs um vídeo novo.